Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite. E no vídeo de hoje, vocês vão ver os novos vencedores da FNCS Invitational. O campeonato, basicamente o campeonato mundial que o Fortnite faz todo ano. Ou na maioria dos anos que eles fizeram. E sim, os vencedores ganharam 1 milhão de dólares. É isso, 1 milhão de dólares. Segundo lugar, 650 mil dólares. E tem muitos dolls aí voando pra todo que é lado. É um absurdo. Fazia bastante tempo que eu não fazia esse tipo de coisa com vocês. Eu acho que a última vez que a gente assistiu uma FNCS junto, deve ter umas 4 temporadas. Acho que foi no capítulo passado. E por isso que não teve mais nenhum vídeo de FNCS aqui, né? Da gente dando uma olhada em como que esses caras estão jogando. Que eles são absurdos jogando. Pra não falar que a gente não viu FNCS há tanto tempo assim, a Epic me levou pra assistir FNCS do ano passado. E eu fiz uma porrada de stories com vocês. Coisa que eu quero mudar agora, eu não quero mais só fazer stories. Sempre que eu fizer alguma viagem, eu vou fazer os stories também. Mas eu também vou fazer vlog no meu outro canal, que é o Patriota Life. Não é o Live. É esse canal que tá aqui do lado. Eu fiz uma viagem também há pouco tempo, por causa do Overwatch. E eu postei lá, eu reativei esse canal depois de 6 anos. Então se você quiser dar uma olhada em como é que foi essa viagem, dá uma olhada lá. Podem ficar ligados que nas próximas viagens que eu fizer, vai ter vlog ali. Bom, deixa eu só explicar pra vocês rapidinho. Existe uma transmissão oficial que a Epic faz. Que eles mandaram o link pra gente. E a gente fez o react, a gente assistiu dali. Nesse meio tempo eu ficava trocando pra transmissão brasileira também. Pra ver se a gente conseguia ver um pouquinho ali dos brasileiros jogando. A gente tinha 3 duplas jogando. Então por isso vai ter hora que eu vou dar uns alt-tabs ali. E bem no começo também, a gente fez um negócio que é previsão. Que se diz lá na Twitch. Que é basicamente a gente tentar adivinhar quem que vai tirar o segundo lugar. Porque o primeiro lugar tava basicamente garantido. Vocês vão entender bem. Vocês vão ver a quantidade de gente usando aquela picareta da FNCS. Que é difícil pra caraca de conseguir. Só o vencedor da FNCS tem. E o atual vencedor. Ela fica rotacionando na mão ali, né? De cada dupla. Solo, trio e o que seja que a Epic esteja fazendo. É uma loucura, cara. Os caras jogam um absurdo. Se você nunca viu uma partida de construção. Vocês se preparem. Porque o negócio é insano. E o nível dessa galera aí só aumentou. Desde que eu parei de jogar com construção. Então eu não vou nem falar mais nada. A não ser que a gente tá ostentando essa skin aqui. Essa daqui é em Deus de Tentação. Quando será que a Epic vai trazer isso? De volta pra loja, né, mano? Que tem um monte de gente querendo. Eu não faço a menor ideia. Mas é isso. Lazy Jett, vamos dar uma olhada. Vamos ver como é que foi essa partida. Tiveram partidas melhores até do que essa daqui. Mais insanas. Só que eu acho que a melhor de todas é a gente ver a que realmente consagrou eles como vencedores. Se você quiser ver os outros episódios, os outros capítulos, os outros vídeos, as outras partidas. É só entrar no nosso segundo canal, o Patriota Live. É, eu sei. Eu acho que eu vou ter que mudar esse nome. É muito parecido um com o outro. Life e Live. Patriota Live, esse outro canal aqui. Os dois canais estão aqui embaixo na descrição. A gente vai ter mais partidas lá e coisas interessantes aconteceram. Mas por enquanto, vamos ver isso daqui. Ladies and gentlemen, let's do this. Já começou? É. Tá. Bora. E os caras não se mataram com o segundo de jogo. Que milagre. Na última partida. Na última partida, eles trocaram de local. Boa. Nossa. Relaxa. Ninguém percebeu. O que? O que? Tudo isso. Na tela ali? O que que tava caído? Sim. Meu Deus. É muita bala. Peraí time, eu não tô lendo, não tô vendo aqui. Pronto. E eles... Não brigaram no drop, mas brigaram um segundo depois. Valendo. Eu botei nove duplas. Só rapidamente aqui, pra vocês saberem a escolha que vocês vão fazer. Olha aqui. Como é que tá a tabela agora? Vou tirar. Três. Dois. Um. Tirei. Bora. Treta pesada acontecendo aqui, irmão. É o Savage com o... Vadil. Vadial. Vareals. Encontraram o cara solo e aproveitaram. Uhum. Uhum. Não esquema. Alright. Nossa, o cara tá jogando de miausco, mano. Cara, os caras são muito loucos. Os caras são simplesmente loucos, meu amigo. Apostei. Não sei se eu tô tudo maluco, velho. Não sei se eu tô tudo maluco. Bom, vamos lá. Agora eu tô focado aqui. Vamos ver exatamente o que tá acontecendo. Ai, ai. Caraca. Pra quem tá chegando agora, a gente tá assistindo pela transmissão oficial, tá? Da própria Epic. A gente tem um Clean Feed, que no caso é uma transmissão que... Alguém tá mexendo as câmeras lá pra gente. E a gente consegue ver o jogo certinho. Como a Epic tá transmitindo sem a narração dos castes lá, narradores. Tá? Então, temos tretas. Temos tretas pesadas acontecendo. Cara, tá maluquice isso aqui já. Parece que tá tendo mais treta do que o normal agora, né? Porque tá todo mundo já na loucura. Ai! Quem não tem mais chance vai pra... Nossa, que balaça. Nossa. Aí ele ficou triste, leque. Tomar uma snipada dessa e os caras tão vindo babando, mano. Já veio babando. Tá mal os dois. Ele tá com a doze de quebrar a parede, ó. É. Nossa, o cara... Nossa! Pegou na parede aqui do lado, eu acho, a bala. Foi. Não tinha levado. Nossa. Ah, ele tem que pegar o cara daqui, não? Isso. Tá ali embaixo. Se curando... Eles vão fechar o cara, eu acho. Tá correndo. Tá correndo muito. Tomou dano de queda, inclusive, parece. Ah, não. Tá tomando tiro da lateral. Caiu no chão. Nossa, roubaram. Vai carregar a sniper. Se o cara ficar parado, ele leva a bala. Eles têm que lembrar que o cara tá em cima deles. Beleza. Opa. Savage vai... Savage tá vindo. Levou. Levou. Ganharam... Mano, a treta demorou essa treta aí, cara. Nossa senhora. Será que eles foram procurar o do outro cara? Já sabia, né? Não sei. Mas tá perto da safe, tá de boa. É, tá perto. Mas essa treta foi um dos x2, né? Que a gente viu agora. Oi? Não era aqui. Eles não eliminaram um separado e depois eliminaram o outro agora? Não, acho que não. Não sei. Caraca, lá tá ele. Cooper e Mero na ilha deles ali sozinhos, cara. Eles caírem sem ser contestado aqui nenhuma vez, cara. Foram seis partidas. Essa é a sexta. Os caras não foram contestados nenhuma vez. É raro, hein, cara? É raro, hein? Será que eles são tão melhores assim? Não, os caras estão bolados. O cara tá com a mão debaixo da mesa, né, mano? Então tu não sabe o que o cara tem ali. Tem que tomar cuidado. Então o Cooper fica ali na vigia enquanto o Mero tá luteando. Nem parece o mesmo lobby, a tranquilidade que os dois estão tendo ali. É, mano. Não, tá o caos lá. Deixa a gente ver se a gente consegue ver algum BR aqui rapidinho. Não, eles estão lá na transmissão, eles estão lá na coisa. Tá tranquilo. E galera, só pra lembrar aqui, tem três duplas brasileiras jogando. E se eu não me engano, uma delas tá no top 20. É isso, né? Ou estava? Tá descendo. Tá descendo ali, ele devoltou. O amigo chegou, deu uma recuada. A dúvida é, cadê o amigo dele? Ele tava rujando sozinho, mano. Coragem, hein? Olha, ele também tá com o pulinho, hein? Esse pulinho deve ser meta. Ele é bom, esse pulinho, cara. Esses aí são top 2, né? Pixie Bar e o Chitin. É, e o Pixie Bar tinha caído ali no começo do jogo, quase que. Eles estão sendo ameaçados de perder o segundo lugar ali, né? Dependendo de como eles forem. O primeiro lugar tá muito na frente, cara. O que é isso, cara? Tá muito. Eles foram constantes, acho que a pior parte deles foi a passada, né? É, foi. Se eles tivessem feito uns 50 pontos a mais, eu acho que já teria declarado o título ali. É, vai. Matematicamente. Sim, sim. Hum! Tamo vendo aqueles dois lá, mano. Os capturadores. Passou ali do lado. Capturando os dois lá. Esqueci o nome Striker e o Asha Dax. É. Deixa eu ver se a Epic mudou lá. Mudou. Striker tá aqui. Só lembrando, galera, como tá na outra transmissão, o áudio não fica sincronizado com essa aqui. Putz, mas aí eu botei e os caras trocaram, velho. Foram pro Kami ir pro 7. Aí é fogo. Quarto lugar esses daqui, tá? Tem chance de pegar o segundo. Tem chance. O cara tá bem embaixo ali. Será que ele tem info? Pelo jeito tem, né? Tem, tem. O problema é que ele tá andando no telhado ali, cara. Ele tá vulnerável a tomar tiros de outra pessoa. Ele capturou. Hum... Não sei se eles viram que ele tá aqui. Não, deve ter visto. Revela quando captura? Revela, né? Essa daí eu não lembro se revela, né? Agora falando aí. Eu acho que revela sim. Revela sim. Ele era pra tá revelado. É, brigar quando revelado é loucura. É. Não, maluco isso. Tem que sair. Revela. Toda, toda daquelas ali revela, né? Mano, tinha uma água escorrendo ali, cara. Eu nunca vi essa água. Eu jogo no modo desempenho. É da geleira, eu acho. É, da geleira. Tá derretendo. Hum, hum. Tá, deixa eu dar uma olhada lá pra ver se o BR tá vindo. Aparece. Sim, a gente tem o Kitos vivo, né? E o PHzinho meio baleado ali. Agora, eles têm um problema. Ele tem seis paredes. Sete. Tá acontecendo coisas que eles estão sempre mal de material, né? Não sei, cara. Tô caindo ali em covil, né, mano? Próxima covil, pelo menos. É, eu achei que eles estavam caindo naquele castelinho do lado que tem, né? É, ah, é verdade. Eles caíram no castelinho. O castelinho dá um pouco de pedra ali, né, mano? Mas eles, com certeza, tretaram com alguém aí que embaçou. Tá com muito pouco material, cara. E é modo construção, cara. É desesperador ficar com esse material assim. Enquanto os caras aí... Já trocou a tela aqui, mano. O cara tem 130 paredes, pô. Nossa, que rasgada. Hum, hum. 90 de dano, né? E é o Pixer Bar ou é o Ping Bar que tá em segundo? Eu esqueço agora. Cara, é o... Segundo lugar é o Chetim lá. Eu tô gravando por ele. É porque é o Ping e o Pixer. Eu acho que é o Ping que tá em segundo. Cara, usa o meu nick, mano. Muda uma letra. Olha ali os caras. Mas eles estão longe. Se bobear, ele já perdeu um amigo dele ali, mano. Os Neizes. Neizes. Os caras tão cantando ali, mano. Tá tendo coro. Nossa, voou muito. Eu acho que isso aí é torcida paga, mano. Não é possível. Ah, a galera tá, né? Ó, replay. 50. Mais... Mais 30... Mais 55. Puxou. SMG de baixo pra cima. SMG é muito boa no modo construção, assim. Pra perto, tá ligado? É que aqui no late game não tem SMG, né? É só... É. A R e Pump que os caras tão usando. Mas eu achei que eles iam usar mais SMG. Tão usando pouco. Acho que eles tão usando dois itens de cura ou mobilidade também, né? Colchão e foguete. Se tem oportunidade. Ou duas curas. Tá tendo muita cura pra... Pra gás. Tá tendo muita treta dentro do gás. Os caras tão ficando muito dentro do gás. Aí, tem alguém chegando ali? Acho que era a dupla dele, né? Tá. Beleza. Deixa eu ver se a gente consegue pegar de novo o ângulo aqui de um BR. Não. Tá parado no Venom lá também. Ilha nascendo. E já tão lá. Esperando a ilha. Mano, e os caras tão indo construindo pra ilha, velho. É bizarro isso. Ela tá no high ground ali, né, cara? O cara sem querer bugou onde vai nascer um dos portais. Ele portou já direto. Nossa, imagina e morre. É bizarro. Porque o portal, ele já fica no local já, mano. É bizarro. Isso já aconteceu comigo. Ele já tá ali. Ele só não aparece. Ele aparece depois de 30 segundos, mais ou menos. E eu vi ali atrás tava o Kito e o... E o Pegazin. Não, desculpa. O Gabizeira e o Nut. Tavam ali atrás. Só que eles não tão indo pra ilha. Eles deixaram a ilha. A gente não viu nenhum brasileiro contestando ilha, né? Não. Ali é o Nut olhando. Nut e o Gabizeira tão farmando. Eles não contestaram ilha nenhuma vez. Ah. Beleza. Tivemos treta na ilha. E treta acabou na ilha. Tão pegando. Essa foi a captura mais rápida da ilha que a gente viu hoje o dia inteiro. Aí mesmo. Engraçado. Eu achei que nessa ia tá lotada. É que o local da ilha também, ele nasce e é aleatóriozaço, né? É, é tipo assim... Quem estiver longe, chega lá, né? É, eu diria que tem uns 10 locais que a ilha pode nascer. E aí, dependendo, ele nasce no local. Normalmente é fixo, mas em alguns spots. Ó, aí é o Bar Pixi, ó. É o Pixi, então. É, o Pixi Bar. Aqui é o que tá lá na frente. Ah, eles tão dentro do gás. É sempre assim, ó. Olha quantas curas o cara tem, mano. Três slots de cura. Pra jogar dentro do gás, né? E fechou pro Meryl e pro Cooper nessa aqui, mano. Mano, os caras não saíram da safe deles ali. Tão parado. Então, aí, será que eles conseguiram dar tag? Ah, deve ter dado tag, mano. Deve ter dado tag. Eles ficam... Pô, um monte de gente rotacionando em volta. Dá 40 de dano em um, 40 de dano no outro, já era. É, eles vão levar, eu acho. Não vai ter jeito de ganhar. É, não é. Tem jeito. Jogaram muito também, né? Aham. Olha, a transmissão do PHzinho lá, mano. Cara, a do BR é dar um slag muito louco, velho. Eles trocaram já. Beleza. Tudo sob controle. Bom, eu vou manter nessa daqui agora, galera. Tá, tão fazendo a passagem bonita. Tomando bala pra tudo que é lado. Tem o Thomas HD ali. Ele sabe que o Cooper e o Meryl estão ali em cima. Eles já tão ligados. Ué, os caras apareceram, os caras... Os caras foram à loucura. E o Thomas que ressuscitou o Malibuco, então. Que ele tinha morrido. Ah, é? Caraca, eu não tinha reparado. Olha o Savage ali também. Eles sabem? Oh, oh. Passaram do lado. Ui. Tomou tiro. Tomou uns 70... Não, menos de dano. 60, 50 de dano. Tão expandindo a box deles. Eles têm cura, têm foguete. Tá estourando o shieldão. O Meryl deu o cover. Malibuco tá meio cagado. O Malibuco tá jogando de Princesa Peixoto, mano. Cara, tá de roleplay, mano. Eu nunca vi ninguém usando essa skin. Só eu usei ela pra fazer um vídeo. Caraca. O Meryl e o Cooper já tão evitando ação, né? Já, não. As primeiras partidas, eles não têm um corrido aí, não. E os caras tão metendo louco. Eles querem treta com eles. Tomou um balaço, mano. Mas foi só... Foi 50, 60 de dano. Tem quest ali, mano. Pega quest. Tão querendo demais, hein? Não, tá querendo. Eles sabem. Eles sabem. Eles sabem. Eles estão sabendo. Eles são da região vizinha, né? É. Um deles deve ter... Um deles deve ter... Um deles deve ter olhado o banheiro ali. Foi no banheiro. Eu vou no banheiro e já volto. Aí só deu uma telada rápida. Mas olha só a estratégia dos caras. Eles têm ali o cofre. Com bastante loot, né? E provavelmente tem cura ali dentro. Pra eles ficarem se mantendo dentro do gás. É. Uma baita de uma estratégia. Eles estão bem perto da safe também. O problema é que eles vão ter que passar pela ilha, né? Por baixo. É. Vai passar por baixo, mas vai ser que vai passar tranquilo. Nota que a Epic tá dando uma focada boa neles nessa aqui, né, cara? Nas outras partidas, eles olharam muita gente em volta. Beleza. Tamo indo suave. Fizeram a passagem ali pela lateral. Tem mais cura ali, mas acho que não é precisar, né? Childão. Estão dando de cara com o Savage e o Vadeal ali do lado. Uhum. Deixa eu ver aqui se a gente consegue um report aqui rapidinho nos BR. A gente tem o Kitos ali na sujeira, mano. Tava mirando no Ashadadis, cara. Nossa. Tava mirando. De novo eles tretando, mano. Mas que transmissão lagada essa daqui, hein, Epic? Caraca, velho. Deixa eu voltar pra outra. Essa aí é demais. Tá demais aquela ali. Pô, essa aqui tá smooth. Tá umas lagadas de vez em quando essa aqui, mas... Nutt acabou de levar um, cara. Nutt, quer dizer. Levou um. E tão chegando ali neles, cara. O segundo lugar tá chegando ali onde tá o Nutt e o Gab. O Gabzeira. Tão do lado. Eles tão atirando. Eles vão ouvir o espaço. Será que eles vão querer tretar ou não? Não, decidiram só passar. Cara, o Lucho deles tá bem moiado, mano. Caraca, eles tão podres, Seth. Agora que eu fui ver, eu nem olhei o Lucho. É. Que isso? Que isso, mano? Que isso? Que isso? Que isso? É bandido. É bandido. Tá querendo um iPhone. Caraca. Caiu na box. É. A box é deles. Tomou muito dano, Chetim. É que eles tão jogando agora com o manual debaixo do braço, né? É, não. Tá jogando safe. Não pode morrer, velho. É, eles não podem cair. Esses dois aqui são os únicos que não querem cair de jeito nenhum. Por nada desse mundo. Porque eles mantêm o segundo lugar. Lembrando, 650 mil dólares o segundo lugar. Cara, eles precisam de um refresco. É, pelo jeito eles vão acabar caindo. Cara, eles tinham que dar uma construída pesada aí pra um lado, mano. Porque os caras tão de SMG, cara. Ele entrou. Entrou. Um balaço, hein? Caiu. Chetim caiu. Cara, não sei se vale a pena abrir pro Chetim. Já jogou o material no chão. Ele não conseguiu pegar o material. Ele vai tentar rezar. Pegou o material. Saiu. Acho que é melhor ele só sobreviver. Não pegou. Quarenta paredes. Estão rushando nele. Sabe que ele tá solo. Ele tá tentando passar. Ele tá correndo. Ele não tem cura. Ele não pode levar tiro. Se ele levar tiro, ele tá ferrado. Tem muita... Os caras querem ele de qualquer jeito, velho. Querem. Cara de final de tabela, né? É. E olha a doze que ele tá, né? Então ele não tem esperança nenhuma, my friend. Não, cara. Ele deu os tiros ali, mano. E tá vazando. Tá tomando de cima. Não vai ter jeito aí. Os caras já sabem. Os caras estão atrás dele também. Não estão mais. Nossa senhora. Achei esse baúzinho salvador aí, hein? É, mas ele tem que correr aqui. Tá dando muito dano esse gajo. Ele não vive, não. Ele não vive. Não tem como. E agora tem um negócio. Mais emocionante. A disputa foi no segundo lugar. Exato. Tubes to Tecto tá vivo. Kami e Sete estão vivo. A gente não sabe o sexto e o sétimo lugar, mas eles estão com um ponto muito próximo. Mero e Cooper estão lá isolados em primeiro lugar. Esses caras aí, eles já ganharam, velho. Eles já ganharam. Tem mais de cem pontos pro terceiro ali, que tá mais perto. A gente tem aquela. O Pixie, Baio e o Chetim, eles ainda estão em segundo lugar. Eles só vão perder o segundo lugar deles ali se alguém alcançar eles. Tem que fazer ali 30 pontos pra alcançar. Ih, o Chuby tá sozinho, hein? O Chuby tá sozinho? O Chuby tá sozinho, velho. É isso. Olha aí, ó. Mas ele pode pontuar. Deixa eu dar um clique nos BR rapidinho. Um segundo. Tá, eles estão na transmissão. Tá no geral. Beleza. Bora, táctil. Usou, usou. É só foguete, mano. É ano novo. Fogos pra tudo que é lado. Essa hora aí, meu irmão, tu só fica girando o mouse ali e construindo, mano. Porque os caras vão quebrando tudo. Mero vivo ainda. Tão dando uma olhada. Caraca, maluco. Ninguém vê eles. Os caras, parece que o boneco não faz barulho, cara. Escondido, né, mano? Todo mundo leva a bala pra caramba. Eles andam clean. Anda clean, ó, mano. Faz isso aí numa partida, Seth. Tu vê. Vai querer entrar. Ele não tem material. Eles estão tentando meter o louco ali. Tá com pouco material. O cara tá na direita dele. Ele não viu. Conseguiram levar o cara. Tem mais gente ali. Pegou material. 23 paredes. Tá correndo. Tá construindo. Não sei se o mano tá junto com ele. Caiu no colo de uns caras. Nossa, é do gatinho. Nossa, caiu no colo do gato. O Mero não tem material. Mas levou mais um, hein? Tá ali dentro. Tomou das costas. Caiu. Caiu, caiu, caiu. Mas, cara, eu acho que tá tudo sob controle ali ainda, cara. Price, 219 pontos, Seth. Tá quase lá. Cami também, 214. Ui. É. Caiu. Eu lembro que a partir de agora o ponto sobe pra caramba. Caiu, 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 caiu. Caiu, caiu. Terceiro lugar, caiu. Esperança agora é Cami e Ritual. Beleza, tá no Cami. Oi? Estão bem, hein? Estão bem, estão bem. Deu bala. 50 de dano. 60 mais ou menos. O amigo tá carregando o foguete. Ferrou. Ele vai carregar o foguete também. Desistiram. Quero o Nutt ali na box. Caraca. Decidiu descer em cima do Nutt. Acho que ele sabe que o Nutt tá cagado. Ele não conseguiu pegar a parede. Tá passando. Caraca, mano. Eles precisam da cura. Precisa da cura. Não tem jeito. 68 paredes. Usou o colchão. Tá atravessando. Fazendo a passagem voada. Já tá fazendo o Tarp. Sabe como é que é Tarp, Patrick? Ih, rapaz. Pera, não dá pra fazer o dinâmico, não. Pera, tá muita treta. Nossa. Passado. Cara, o Kami tá querendo, hein? Tá. Abre pra lá, abre pra cá. É. Ele quer bala. Ele tá querendo o segundo lugar, mano. Ele quer o segundo lugar. Olha quem tá lá em cima. Strike e Ashadates. Foi só eles não serem coletados que eles conseguiram, né? Fazer a função. Nutt, caiu. Acabou de cair o Nutt. Top 12. Duas duplas BR no top 20 aqui, mano. Não sei se a terceira tá ali. Tão passando. Corrida. Cadê o placar, Epic? Tem 18 pessoas vivas. São 10 duplas. 9 duplas. 17. Esse tá sem material. A safe virou pra ele. Os caras do lado dele não viram ele. Kami tá passando. 29 paredes. Tem cura boa. Ainda tem mais um foguete. Desceu. Como eles têm cura boa, eles não tomam nem aí. Meu Deus. Tão tomando bala. Tem cara do lado. A parede é deles. Atirou. Bala na bala. Oh my gosh. Tá indo. Bala nessa cura não aí, filho. Não quer. Vai usar agora. Usou agora porque tá dentro do gás. Se prenderam. Os caras tão ali. Vai roubar o material. Conseguiu pegar o material. Tá quebrando a parede pra poder passar. Ainda tem foguete. Decidiu continuar construindo. Tem material. 9 paredes. 8 paredes. Tomou. Tomou a construção. Bala nos caras. É o Batman Buga ali. É o Batman Buga, mano. Olha quem tá lá em cima. Chico ganhou uma partida hoje. Tá. Ele tem um foguete ali. Ele trocou. Pegou um foguete de três cargas atrás deles. Conseguiram. Oh my gosh. Que virada. Caraca. 42 paredes, Sete. Tão bem zaça agora, hein. Tão bem demais. Tão bem demais. Tão bem demais. Eu acho que eles pegam o segundo lugar, hein, mano. Não sei. Caramba, os caras que tá aí em cima mataram o boneco, hein. Não sei, não é. Lá vai. Subiu. Isolou. Tomou muito tiro. Caiu no ar, eu acho. Sei lá o que aconteceu. Meu Deus. Top 2. Tá se curando. Caiu lá embaixo. Quebrou a parede. Nossa. Ele tem cura. É do cara. Eles tem cura. Eles tem foguete. Tem que subir no foguete. Um deles, velho. Nossa. Conseguiu o pique do bom. Nossa. Curou. Linda jogada, hein. Caiu. Levou. Linda, velho. Uau. Jogaram demais, mano. E o Cooper, desde o dia 1, se tornando fora do quadro do quadro. Mas eles vão entrevistar os caras que ganharam agora ou não, mano? Eles vão direto pro quem ganha o FNCS. É a dúvida. Eu acho que vai direto, hein. Ganharam. Eles ganharam. Não tô acreditando, mano. Um milhão de dólares. É, irmão. Amassado, velho. One million. Cara, é, irmão. Uau. Jogando no controle. Jogando no controle, mano. E tem gente falando, ah, o controle é isso, aquilo é outro. Olha os caras jogando. Mano, esses meninos devem ter o quê? Uns 15 anos, velho. Não, deve ser mais velho, pô. Um tá todo tatuado. Cara, mas calma aí. A cerimônia de entrega ali do troféu foi muito... Calma aí, pera. What? Nem mostrou direito o troféu, mano. Nem mostrou. Os caras saíram da cadeira ali, não pegou, não teve ninguém recebendo eles, cara. Como assim? Tinha que ter uma galera recebendo ele ali, pô. Vem cá, vai receber seu troféu, não sei o que lá e tal. Uma cerimônia, não sei o que lá. Caraca, o que que é isso, Epic? Aí, valeu, 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 valeu. Acabou a hora. Tem que ir embora. A gente tá cheio. Cara, vai, 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 vai. Valeu, 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 valeu. Ultrapassamos o limite no tempo de intervalo. O cara cantou demais. É, mano. Os caras tão narrando aqui agora. Peraí, mano. Parou, parou. Acabou o horário. Tem que encerrar, mano. Foi assim, ó. Vai, 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 vai. Tipo, normalmente é tipo, ganhou. Pô, galera, vem cá. Vem o apresentador. Parabéns, não sei o que lá. Aqui tá o teu troféu. Aí, pum, fogos, não sei o que. Foi muito rápido, mano. Não deu nem tempo de curtir. Não, não teve. O moleque ainda tá ali, ó. Tu vê o dedo, tá ali. Ele tá construindo ainda. Ele nem viu o que ligou. Aí, resultados. Uau! Aí, ó. O cara saiu de segundo pra quarto na última partida. 250 mil dólares de diferença. Uau! Os caras conseguiram fazer o impossível, velho. Nossa senhora. Nenhum BR, né? Na top 10. Não tem. Mas tu falou 250 a diferença, não. Eles estavam em segundo lugar e eles caíram pra quarto, Sete. 350. Ah, 350. Eu fiz a matemática errada. Essa foi a diferença. 350 mil dólares em 30 segundos. Que os caras estavam em segundo lugar e caíram pra quarto. Bizarro, velho. Beleza. Só pra confirmar dos BRs. Aqui, ó. Isso mesmo. Aqui. Aqui. E lá embaixo. Aqui. Mano, eles se ferraram muito, mano. Eles terem conseguido chegar aqui. Eles se ferraram muito, velho, na partida. Eles foram muito bem, cara. Não é, não? Eles se ferram front. Aqui. Aqui.